Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Receitas do Zé E como o meu pãozinho de banana foi um sucesso, eu resolvi trazer outro pão aqui pra vocês Aliás, o pão é o alimento mais consumido do mundo, acho que por isso que fez tanto sucesso Então hoje eu resolvi trazer o legítimo Onde o batata Só que não vai ser de batata comum, vai ser de batata doce E eu tenho certeza que vai ficar uma delícia, porque no vídeo que eu vi a mulher falou que ficou uma delícia Então eu vou reproduzir aqui, na verdade eu já fiz aqui em casa, a Ana disse que ficou bom Então vou mostrar aqui pra vocês, é um pãozinho que fica proteico E a primeira coisa que a gente vai precisar é cozinhar a nossa batata E eu já tô passando um calor do cara aqui, porque esse fogãozinho já tá torando E vamos ferver a nossa água Na verdade, como aqui é o show business, já tinha uma água fervendo lá no outro fogão Só vou dar continuidade na fervedura dela aqui Primeiro item da nossa receita são duas batatonas Não me diga Que essa minha aqui já tá até dando filho Eita nóis hein Zé, mas aí, é um easter egg isso agora? Suas batatonas estão até dando um filho? Aos fiscais de desfilho aí dos comentários? Hum, fica a dúvida Mas é aproximadamente 500 gramas E por que que eu não vou cozinhar essa batatinha aqui no meu micro-ondas Ou no forno, no air fryer aqui? Porque se a experiência me ensinou alguma coisa, é que batata a gente tem que cozinhar na água Batata doce Eu não sei por que que acontece quando a gente assa ela em outros lugares Não dá muito certo Fica fibrosa É, ela fica fibrosa, fica meio seca e aqui na água Já vai acontecendo o processo de osmose, ela já vai absorvendo ali mais um pouquinho de água Que ela fica mais molinha e dá mais certo nessa receita Então, vamos cozinhar na água E eu vou cortar com a minha belíssima faca de inox lá da Facas d'Ávila Que inclusive eu tenho um cupom lá em É, José5 Pra você garantir 5% de desconto em todo o site Vou tirar essas bundinhas da batata aqui Que é meio sujinha né E eu vou picar ela aqui em rodelas, por quê? Porque é bem mais rápido de cozinhar ela em rodelas Depois vai ficar mais difícil de descascar Mas não tem problema não Alguns minutinhos depois, as nossas batatinhas cozinharam E pela lógica né, era melhor eu ter tirado a casca antes Porque eu botei uma água gelada aqui agora E vou descascar Ó, fui puxar e ela dividiu no meio Quer dizer que tá molinha Ela já tá molinha Vou tirar a casca aqui agora E vou colocar todas nesse bowl pra gente continuar a nossa receita Se fosse pra fazer qualquer outra receita Eu ia deixar a casca Porque eu confesso que Eu sou bem chegado numa casquinha de batata doce Eu prefiro ela com casca assadinha Hum, assadinha com casca fica muito top Mas, como a gente vai fazer um pão É melhor a gente tirar Senão vai ficar uns pedaços de casca no meio do nosso pão Se você gosta, pode deixar O pão vai ser seu mesmo Batata doce devidamente descascada E a próxima coisa que eu tô querendo comprar aqui Pra incrementar a minha cozinha É um amassador de batata Mas, como ainda não tenho Vai no garfo mesmo E agora, vamos amassar essa batatinha aqui Pra gente poder prosseguir com os próximos ingredientes Olha só que facilidade que é amassar Quando você cozinha na água Eu fui fazer essa receita outra vez Pra ver se ia dar certo E deu Só que eu cozinhei no micro-ondas E não foi tão fácil amassar Então, se você for fazer essa receita Cozinha na água Aí, ó, moleque Perfeito Próximos dois itens da nossa receita São dois ovos Se você me segue lá na minha Plataforma de vídeos curtos Que o YouTube proíbe de ser nomeada aqui Você já sabe de quem que são esses ovos De quem que são esses ovos, amor? Galinha feliz Galinha feliz Isso aí Olha, eu só falo, né? Porque com certeza a galinha aqui botou esse ovo Vamos combinar? Não devia estar muito feliz, né? O objetivo foi cumprido com sucesso Que é a nossa massinha virar essa maçaroca aqui Já tá indo melhor que a primeira vez que eu fiz essa receita E eu tô botando muita fé Próximo ingrediente Manteiga Eu sou meio reticente em colocar manteiga nas coisas Mas eu confesso que não colocando não fica tão bom Então vamos colocar aqui aproximadamente 20 manteiga 20 manteigas não, né? 20 gramas de manteiga Dessa manteiga aqui Que eu fui no bar E havia ação, havia bêbado Meu Deus Havia todo tipo de gente Uma colherinha E vamos incrementar esse ingrediente aqui Que é a mãe da receita, né? A manteiga Piada bosta! Vai dizer amor Bem mais promissor que aquela primeira receita que eu fiz, né? Ah, essa massa tá ficando muito bonita Tem mais algum ingrediente? Com certeza tem mais ingrediente É o quarto ingrediente dessa receita Que são só 5 ingredientes É o pão mais fácil do mundo Ah, na verdade Tem mais 3 ingredientes Mas era pra C2 Pois eu que escolhi ser 6 Não entendi esse final Aqui tem 90 gramas Ou uma xícara de leite em pó A receita original É duas xícaras de leite em pó Só que Ah, eu tenho um espírito de bodybuilder Então eu gosto de proteinizar as coisas que eu tô fazendo Então eu troquei uma xícara de leite em pó Tomei aí essa liberdade poética De trocar uma xícara de leite em pó Por uma xícara de whey protein sabor leite em pó E se você não sabe qual whey protein é esse Pera aí meu amigo Pera aí que eu tô voltando Whey protein da Grove Suplementos Sabor leite em pó Esse sabor aqui é muito bom Tem um gostinho mesmo de leite em pó Ainda mais se misturar com o açaizinho Né amor? É muito bom Vou ficar top E esse já sabe né Cupom José Primeiro link da descrição Vai tá aqui E aqui vou colocar uma xícara de leite em pó Vamos incrementar na massa E cheirinho bom que subiu desse leite em pó Uma xícara O equivalente também a 90 gramas de whey protein sabor leite em pó Por que você não usou tudo de whey protein? É que quem já fez receitas com whey protein Sabe que não fica a textura mais apropriada quando se faz um pão Então eu prefiro utilizar meio a meio nessa receita Nossa mas deu bem mais certo que a primeira vez hein Já tá ficando com textura de pão Já tá ficando com textura de pão Eu tô ficando mais experiente nessa receita Se você deixar só isso vai ficar meio doce né Então por isso que a gente vai colocar aqui ó Pitadinha de sal Porque afinal é um pão né Então pãozinho é salgado Tem lugares do Brasil inclusive que chamam pão de pão de sal Pão francês Tem lugar que chama de cacetinha É só no Rio Grande do Sul E o último ingrediente dessa receita é o fermento químico em pó Uma tampinha dessa aqui é o equivalente a uma colher Então eu vou colocar aqui uma tampinha E agora sim a gente mistura isso aqui E o fermento vai finalizar a textura que a gente precisa desse pãozinho aqui Porque esse pãozinho dá pra fazer no air fryer Dá pra fazer no forno Mas eu vou fazer no forno dessa vez Porque o calor vindo de cima como é da air fryer Eu prefiro que venha de baixo como do forno Então eu vou finalizar meu pãozinho no forno Nossa massinha aí está pronta Já peguei aqui uma forminha de silicone Essa aqui é a melhor forma que existe, tá? Você comprar aquelas de metal Você um tá aí na sua casa Mas como essa minha aqui já é de silicone Eu não preciso untar E a nossa massinha aqui ficou perfeita E agora eu vou distribuir essa massa aqui de pão de batata doce Fala aí pra mim se não tá bonita essa massa Tá bonita, tá bem airada Parece até uma massa de panetone Verdade, hein? Ó, já pensou em um panetone de batata doce? Panetone fit? Era só... Estamos chegando no Natal, hein? Já dá pra começar a pensar nas receitas natalinas A única coisa que precisa fazer Era jogar uma essência de panetone aqui E umas frutas cristalizadas E eu acho que virava um panetone, hein? Pessoal, eu podia comentar aí se eles querem O que você acha? Verdade Se a gente quer fazer um panetone fit? Será que o pessoal se interessa por receitas fit no Natal? Ou todo mundo quer comer sem pensar em dieta? É verdade, né? Tem esse paradoxo aí Será que alguém é louco o suficiente Pra não se render as delícias do Natal E fazer receita fit no Natal? Ah, eu acho que tem gente que vai competir, né? Ou é focado na dieta Não importa o que aconteça Mas ainda assim não quer passar vontade É, a única desculpa pra mim plausível É a pessoa competir Porque a pessoa, pô, no Natal ela tem que se permitir Pô, Natal é Natal Natal é uma vez no ano Mas tem, por exemplo, a Graciane Barbosa A Graciane Barbosa, é Ela nunca competiu e ela nunca saiu da dieta Nem no aniversário dela Mas vamos combinar que a Graciane Barbosa é meio lelezinha, né? Então, não tem como levar como parâmetro Se você é uma pessoa normal Não compete, não vai competir Come aí A gente vai levar isso aqui pro forno Preaquecido a trocentos graus Cento e oitenta graus Você põe aí na sua temperatura do seu forno E fica de olho Quando você enfiar uma faquinha e sai limpo É porque ele tá pronto Pode ser a mil e oitenta graus por dois minutos É, ou a cento e oitenta graus por vinte minutos E eu coloquei aqui dentro dessa outra forma Só porque a de silicone é toda molenha E aqui, ó Vou colocar Duzentos e dez graus Michel, põe um barulhinho de forno ficando pronto Acho que uns vinte e cinco minutinhos depois Olha que belezinha que ficou esse pão, Malek Malek É uma mistura de maluco com moleque Mano, ficou bonito, hein? Caraca! E ó, como eu disse pra vocês Essa forminha de silicone aqui, ó É só puxar pros lados Que ela desenforma E eu tenho aqui, ó Minha faca de pão Que eu comprei pra incrementar aí a minha cozinha Só tá faltando mesmo O que é que eu falei que tinha que comprar? Eu queria um remédio pra... 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 Pressão alta Não Paxon? Não Alzheimer? Isso Qual é o nome do remédio? Que remédio? Amassador de batata Amassador de batata Agora Vamos desenformar essa belezinha, né? É só puxar pros lados aqui É a hora da verdade, seu fio Ó, ó Tá pronta? Preparada no close, minha câmera man Toma! Por eu ter colocado lá na... Na forma de metal Quase que deu uma passada, hein? É melhor deixar uns 20 minutinhos, eu acho E como essa forma, ela é maleável Ele deu uma... Uma caidinha pros lados aqui Mas também não tem problema Ficou bonito, hein? Caramba! Parece comprando no mercado Um pão de bro de milho Quero saber como que tá essa textura por dentro Vamos lá Com a minha belíssima faca de pão Ô, louco Só de cortar eu já sei que a textura ficou boa, hein? Hum, preparado pra fumacinha? Ó, ó, ó Caraca, velho! Não, pera que eu vou fazer uma tortura com vocês Ó, se isso aqui não te cheira a café da tarde A manteiga tava meio dura, mas... Ó Pãozinho de batata doce com a manteiguinha Manteiguinha derretendo no pão quentinho Seis horas e meia depois Só faltou um cafezinho com leite, hein? Caraca! Ó, vamos lá Que eu quero porcionar esse pãozinho aqui Você nunca mais vai comprar pão, hein? Caraca, um pãozinho fácil de fazer desse Vamos lá Um, dois, três E vou te falar que o cheirinho tá muito bom, hein? Quatro, cinco Agora vamos pela outra bundinha Seis Sete Oito Nove Dez Olha essa fatia aqui Que fofinha que tá Caramba, esse pão aqui confesso que me surpreendeu E rendeu dez fatias e dez fatias bem generosas, hein? E eu fiz os meus cálculos aqui E realmente você não vai comprar mais pão É só fazer esse aqui Porque esse pãozinho fica só com 14 gramas de cargo 11 de proteína Sim, 11 de proteína Só três de gordura E cada fatiazinha dessa aqui proteica Tem 127 calorias Essa aqui tem um pouquinho de gordura a mais Que eu passei uma manteiguinha Mas eu quero provar, né? Hum, ó Mano, ficou muito bom Ficou bem melhor que aquele primeiro, amor A textura dele tá ótima mesmo E sabe o que ficou engraçado? Que ele ficou agridoce Ficou muito gostoso Esse agridoce dele Porque tem a batata doce A gente colocou o sal E não ficou com aquela textura de receita de whey protein Então se você for fazer Faz metade de leite em pó Metade de whey protein Se você não tiver whey protein Compra na Groco Com o pão José Mas se você não tiver mesmo Faz duas xícaras de leite em pó Que vai dar certo E vai ficar Mano, ó Na moral Ficou muito bom Hum Hum Não, ficou muito bom O nosso pãozinho de batata doce Foi um sucesso É só seguir esse espaço que eu deixei aqui Meu, que vai dar certo Pode fazer aí na sua casa E se você for fazer na sua casa Não esquece de me marcar Lá no meu Instagram Comenta aqui embaixo Qual a próxima receita fit Que você quer ver Aqui no Receitas do Zé E se você não for comentar nada Comenta aqui embaixo Pão de batata Fechou? E a gente se vê no próximo vídeo Do Receitas do Zé Com mais receitas fenomenais E aí E aí